É muito importante ter fé, mas é extraordinário quando temos amigos que têm fé poderosa. O paralítico em Cafardaum tinha amigos de fé autêntica que o ajudaram a se encontrar com Jesus Cristo a fim de receber cura. Quer você fortalecer sua fé? Procure amigos espirituais com fé sólida. Isso será uma grande bênção em sua vida. Outro tema que chama a atenção é o fato de Jesus andar na companhia de publicanos e pecadores. Diante da acusação de que suas companhias não eram boas, ele responde Eu ando com eles porque eles reconhecem que precisam de mim. Cuidado amigos, se nos consideramos bons demais, santos demais, perfeitos demais, corremos o risco de não ter a presença de Deus conosco. No verso 28, Cristo se apresenta como o Senhor do sábado. Algumas pessoas têm interpretado este versículo como uma espécie de anulação do dia bíblico de repouso. Nada disso. Aqui, Jesus não está anulando ou diminuindo o sábado. Ao se colocar como o Senhor do sábado, Cristo está reivindicando sua divindade, argumentando que ele instituiu o sábado e que, portanto, ele é Senhor desse dia. O que devemos aprender é o seguinte, o sábado não deve ser um fardo. Seu propósito é servir de restauração física e restauração espiritual. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. O Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. Amém. O Senhor abençoe você, o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. Amém. Amém. Tchau, tchau.